Olá, olá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. Hoje daremos sequência aos estudos sobre o juiz e os auxiliares da justiça, parte 3 desse estudo. Até agora nós já falamos sobre os poderes do juiz, os poderes e deveres do juiz, falamos sobre a responsabilidade dele, sobre o princípio da vedação do non-liquid, princípio da congruência, sobre processos simulados. E na última aula, trabalhamos o tema do impedimento e da suspeição. Impedimento e suspeição, diferenciando os dois. Hoje, nesse bloco, nós vamos trabalhar então as causas de impedimento e as causas de suspeição. Beleza? Mas só relembrando rapidinho, que vimos no final da última aula, eu tenho que a imparcialidade do juiz é um pressuposto... Vou até colocar aqui em cima, né? A imparcialidade... A imparcialidade do juiz é um pressuposto... De validade... Subjetivo. A imparcialidade do juiz é um pressuposto de validade subjetivo aplicável ao magistrado. Pressuposto processual de validade. Se o juiz não for imparcial, o processo está viciado. E esse vício pode se revelar em dois graus. Mais grave, menos grave. Quais sejam? Impedimento, suspeição. Quando o juiz é impedido, estou diante de uma presunção absoluta de parcialidade. Não comporta prova em contrário. O problema é grave, senhores. Questão de ordem pública. Se presente alguma das causas de impedimento, estou diante de presunção absoluta de parcialidade do magistrado. Suspeição, presunção relativa de parcialidade. Impedimento é fundado em circunstâncias objetivas, diretas. Nós vamos ver. O legislador bastante claro. Não é um rol exemplificativo, não. É taxativo. São circunstâncias objetivas, precisas. Enquanto que a suspeição tem uma margem de interpretação. Porque é fundada em circunstâncias subjetivas. Aqui nós temos indícios de parcialidade. O impedimento é questão de ordem pública. Por isso ele pode ser alegado a qualquer tempo ou grau de jurisdição. O que significa que ele não se sujeita a prazo. Não se sujeita, pois, à preclusão. O legislador vai até dizer que o impedimento deve ser arguido no prazo de 15 dias a contar do conhecimento. Só que se o prazo exaurir, posso alegar a qualquer momento ou grau de jurisdição. Que impedimento, questão de ordem pública, não se submete à preclusão. Já a suspeição só pode ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento da causa. E nesse caso, nessa hipótese, se não for arguida no prazo, precluiu. Não posso alegar mais. Não posso alegar mais. Não posso alegar a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não. 15 dias. 15 dias sob pena de preclusão. Como suspeição se submete à preclusão, se eu não alegar no prazo de 15 dias, eu não posso mais questionar a parcialidade do juiz, a imparcialidade do juiz, fundada nesta causa de suspeição. Logo, evidente, suspeição não enseja ação recisória. Do contrário, o impedimento, sendo questão de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se submete à preclusão, impedimento é causa de ação recisória. Enseja ação recisória. Apenas relembrando as diferenças, porque nesse momento, passamos, então, a identificar quais são as causas de impedimento, quais são as causas de impedimento previstas no novo Código de Processo Civil. E as causas de impedimento previstas no novo Código de Processo Civil se encontram lá no artigo 144. Abra isso, o Vadimécom, abra o seu material de apoio. Artigo 144 do Código de Processo Civil de 2015. Nos diz o seguinte, No processo em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. O que esse inciso primeiro está falando? O juiz está impedido de julgar a causa em que ele, juiz, atuou como advogado. Você imagina que o sujeito era advogado, então estava atuando em diversos processos como mandatário da parte e, prestando o concurso da magistratura, foi aprovado, foi aprovado, convocado e assumiu lá a primeira vara de determinada comarca. E o que aconteceu é que o processo em que ele atuou como advogado da parte foi parar com ele agora na condição de juiz. Está impedido. Está impedido, o juiz está impedido de atuar no processo em que já interveio como mandatário da parte, ou seja, em que já atuou como advogado. Também está impedido se ele oficiou como perito. Auxiliado à justiça. Auxiliado à justiça não habitual para questões de prova técnica. Se o juiz, antes de ser magistrado, atuou no processo como perito, agora não pode julgar. Agora ele está impedido de julgar a causa. Também não pode atuar no processo. Está impedido de atuar no processo o juiz que funcionou como membro do Ministério Público. Imagina que cara inteligente, né? Cara inteligente. Era membro do Ministério Público, foi aprovado no concurso do Ministério Público, tomou posse. Vava lá como promotor. Como promotor. Atuou em determinado processo. Agora passou no concurso da magistratura. E aquele processo em que ele já havia atuado como membro do Ministério Público, chega para ele atuar como juiz. Não pode. Não pode o juiz. Está impedido o juiz de atuar no processo em que já havia atuado como membro do Ministério Público. E também se prestou depoimento como testemunha. Então, se ele já atuou como perito, se ele atuou como testemunha, impedimentos relacionados à prova, prova pericial, prova testemunhal, se o juiz já atuou como perito, produção de prova pericial, como testemunha, não pode atuar como juiz. E impedimento relacionado à participação subjetiva no processo, advogado da parte ou membro do Ministério Público. Está impedido. Impedido. Também está impedido de atuar no processo o juiz que conheceu da demanda em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Há impedimento sendo vedado ao juiz atuar no processo em que conheceu em outro grau de jurisdição. Como assim, professor? Simples. O sujeito era juiz e foi promovido a desembargador. e agora atua lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Era juiz da primeira vara cível de Cuiabá. Foi promovido a desembargador. E uma vez desembargador, aquele processo na primeira instância deu sequência, a parte apelou e veja o que aconteceu. O processo foi parar exatamente na Câmara daquele juiz que iniciou o processo realizando atos decisórios. Isso que acontece aqui. O juiz está impedido de atuar no processo em que conheceu em outro grau de jurisdição. Ele conheceu o processo no primeiro grau, na primeira instância, tendo proferido decisão e agora uma vez promovido para o desembargo no Tribunal de Justiça, o processo chegou para ele de novo. Agora, como desembargador, ele está impedido. Está impedido, já atuou. Entendo que cuida o inciso segundo. Inciso terceiro, há impedimento sendo vedado ao juiz atuar no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. É texto cheio de detalhes. É óbvio, né? Fica pra nós. Imagina aí, o magistrado, minha esposa advogada. E aí, minha esposa está advogando para um sujeito e o processo veio parar na minha vara. Eu vou julgar o processo? Você acha que eu sou imparcial? Fica pra nós. Por mais honesto que seja, a minha esposa é advogada de uma das partes? Estou impedido. Lógico que eu estou impedido. razões óbvias. Há impedimento do juiz sendo vedado a sua atuação no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do município público, seu cônjuge, companheiro, companheiro união estável, tá? ou qualquer parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Já vou falar sobre essas linhas de parentesco, mas vamos ver aqui o inciso quarto. Vai aproveitar a matéria. O juiz está impedido de atuar no processo quando for parte do processo. Ah, você tem dúvida? Ah, vá. O juiz é o autor. O juiz protocolou um processo em face a determinado banco e na hora de distribuir parou na vara que ele judica, né? O juiz vai julgar o processo que ele é parte? Ah, cá pra nós, né? Totalmente parcial, totalmente parcial, indubitavelmente. Está impedido. Não pode atuar no processo em que ele for parte, seu cônjuge ou companheiro ou parente com sanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau inclusive. Notou a diferença? Nessa, no inciso terceiro, a minha esposa, eu juiz, a minha esposa era defensora pública, era advogada, era membro do Ministério Público. Minha esposa companheira parente com sanguíneo ou afim até terceiro grau inclusive, linha reta colateral até terceiro grau inclusive. Então, era esse parente, linha reta, colateral até terceiro grau inclusive, minha esposa, minha companheira, era a advogada, era a defensora, era membro do Ministério Público. Não posso atuar, estou impedido. No inciso quarto, é a parte. O próprio juiz é a parte ou sua cônjuge ou companheiro é a parte, parente em linha reta, colateral, consanguíneo, afim, até terceiro grau inclusive. Estou impedido. Presumção absoluta de parcialidade. Mas, veja bem, aqui nós nos deparamos com algumas expressões bastante técnicas, né? Sobre parentesco. Como assim, professor? Eu não quero só decorar, né? Eu quero só decorar, eu quero entender a matéria. como assim, parente consanguíneo, parente afim, linha reta, linha colateral, terceiro grau? Que raios é isso? Que raios é isso? Como é que funciona isso? Por isso que eu separei aqui um quadrinho em branco para construir com vocês parentesco. O que lá no direito civil material chamamos de parentesco. Parentesco. Ok? Parentesco. Veja bem, nas relações de parentesco, nós temos parentes em linha reta, parentes em linha colateral. São parentes em linha reta aqueles que se encontram em relação de ascendência e descendência um para com o outro. Parentes em linha reta. Então, vamos colocar aqui no nosso quadro. Eu vou partir de mim mesmo. Então, a origem do parentesco, tá? A origem do parentesco. Eu. meus parentes em linha reta são aqueles que estão em relação de ascendência ou descendência com relação a mim. Então, são meus parentes em linha reta. Vou colocar em vermelho. Os meus pais, os meus avós, os meus avós. Deixa eu apagar aqui em cima só para continuarmos o nosso gráfico. E os meus bisavós. E assim sucessivamente, né? Tataravô, tatataravô. Não, isso não existe. Pais avós, bisavós, bisavós, trizavós, tetravós, pentavós, sucessivamente. As histórias de tataratataravô, isso é coisa do chapulim, né? Aqui não. Então, meus parentes em linha reta. Linha reta ascendente, linha reta descendente. Também temos, né? Meus filhos, meus netos, e assim sucessivamente. Mis netos, trinetos, etc. Esses são os meus parentes em linha reta. Linha reta. Eu tenho parentes em linha colateral também. Linha colateral são o quê? Aqueles parentes que não se encontram numa relação de ascendência e descendência, mas possuem um ancestral comum. Você é ascendente do seu irmão? Você não é, você tem um ancestral comum com ele. Quem? Seu pai e sua mãe. Então, seu irmão parente em linha colateral. Você é a descendente do seu tio? Não, de forma alguma. Para! Você não é descendente do seu tio. Você possui com o seu tio um ancestral comum. Quem seja? Seu avô. Você é ascendente ou descendente do seu sobrinho? Não, de forma alguma. Seu sobrinho é parente em linha colateral. Seu primo é parente em linha colateral. Então, parentes em linha colateral são aqueles que não estão em relação de ascendência nem descendência um para com o outro. Mas possuem um ancestral comum. Então, irmão, tio, sobrinho, primo. Parentes em linha colateral. Mas tem grau, né? O legislador processualista está falando parentes consanguíneos sanguíneos afins em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive. Que história é essa de grau? Exatamente. Quando pensamos em parentesco eu falo em linhas que eu tenho duas. Linha reta linha colateral. E a proximidade dos parentes eu conto em grau. Na linha reta molezinha porque o grau ele é contado igual uma escada por geração. A cada geração um grau. então o meu pai é meu parente em primeiro grau. Primeiro grau da linha reta. Eu, um, meu pai. Dois, meu avô. Então, meu avô parente em segundo grau da linha reta. Um, meus pais. Dois, meus avós. Três, meus bisavós. Meus bisavós parentes, portanto, em terceiro grau de linha reta. Ascendente. Para baixo, meu filho. Eu, um, meu filho. Meu filho, parente primeiro grau de linha reta. Descendente. Meus netos. Estou aqui. Origem, um, dois. Meus netos, parentes em segundo grau de linha reta. Descendente. Na linha reta é molezinha contar. Eu tenho que ficar esperto na linha colateral. pelo seguinte, colaterais são aqueles parentes que não estão em relação de ascendência ou descendência. Colaterais são aqueles parentes que possuem um ancestral comum. E com essa informação, entenda, para eu contar o parentesco até o colateral, primeiro eu tenho que chegar no meu ascendente comum. então, meu colateral mais próximo é o irmão. Tudo bem. Só que eu não conto de lado. Não conto de lado. Entre eu e meu irmão não tem relação de ascendência e descendência. Nós temos um ascendente comum. Tem que chegar até nele. Então, saindo aqui de mim, saindo aqui de mim, um, nos meus pais, dois, no meu irmão. Portanto, o meu irmão ele é parente em segundo grau colateral. Observe, portanto, que o meu irmão é o colateral mais próximo e ele já está no segundo grau colateral. Então, isso significa que não existe colateral de primeiro grau. Não existe colateral de primeiro grau. Não existe. Porque para chegar no colateral, primeiro tenho que alcançar o ascendente comum. Então, meu irmão que é o colateral mais próximo, primeiro, um no meu pai. Depois, dois no meu irmão. Meu irmão é o parente em segundo grau da linha colateral. colateral. E o meu sobrinho? Aí, veja, um no meu pai, dois no meu irmão. Meu sobrinho é o filho do meu irmão, né? Então, três no meu sobrinho. Sobrinho, portanto, parente em terceiro grau colateral. O filho do meu sobrinho é meu parente? É. A linha colateral vai até o quarto grau. O filho do meu sobrinho, legalmente, é meu parente. Inclusive, tem um nomezinho. É o chamado sobrinho neto. Ele é meu parente em quarto grau colateral. Alguma ideia? Parente em linha reta. Só subir e descer. Vou para o colateral. Tenho que chegar no meu ascendente comum. Meu irmão é meu parente na linha colateral. Meu sobrinho, meu parente na linha colateral. Meu sobrinho neto, que eu consegui inverter aqui, né? As cores da 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 caneta. Meu sobrinho neto também é meu parente na linha colateral. E aí, para controlar os graus, eu primeiro tenho que chegar no ascendente comum. Então, partindo de mim, um no meu pai, dois no meu irmão. Irmão, parente em segundo grau da linha colateral. Um no meu pai, dois no meu irmão, três no meu sobrinho. Meu sobrinho, meu parente, em linha colateral, terceiro grau. Um no meu pai, dois no meu irmão, três no meu sobrinho, quatro no meu sobrinho neto. Meu sobrinho neto, meu parente, em quarto grau da linha colateral. Ok? Mas e o tio? E o primo? Onde que eles estão? Tio, primo? Quem é o meu ascendente comum com relação ao meu tio? Meu pai? Meu pai é irmão do meu tio, cara. Não, não é meu pai. Meu ascendente comum com o meu tio é o meu avô. O meu avô é meu parente em linha reta de segundo grau e ele é parente em linha reta do meu tio primeiro grau. Então, o nosso ancestral comum é o meu avô, pai dele. Então, veja lá, para chegar na lateral, eu tenho que achar o ancestral comum. Partindo de mim, um no meu pai, dois no meu avô. três no meu tio. Três no meu tio. Meu tio, portanto, é meu parente em terceiro grau da linha colateral. Pegou? Partindo de mim, um no meu pai, dois no meu avô, três no meu tio. Meu tio é parente em terceiro grau da linha colateral. E o meu primo? Um no meu avô, dois no meu, melhor dizendo, um no meu pai, dois no meu avô, três no meu tio, quatro no meu primo. Meu primo é portanto, meu parente em quarto grau colateral. Eu tenho mais algum parente, professor, legalmente considerado? Tenho. Meu tio avô é meu parente. Isso mesmo. Porque o parentesco vai até o quarto grau colateral. Linha reta é infinita e o colateral vai até quarto grau. Dá para eu chegar no meu tio avô? Olha lá. Um no meu pai, dois no meu avô, três no meu bisavô, quatro no meu tio avô. Meu tio avô. Parente, hein? Quarto grau colateral. Pronto. Esses aqui são os seus parentes de acordo com o direito civil. Ok? Esses são os seus parentes de acordo com o direito civil. Parente em linha reta. Parente em linha reta. E esses daqui de lado, né? Parente em linha colateral. Parente em linha reta. Pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, e etc. Conto por geração. Meu pai, parente em primeiro grau de linha reta. Meu avô, parente em segundo grau de linha reta. Meu bisavô, parente em terceiro grau de linha reta. Meu trisavô, parente em quarto grau da linha reta. E assim sucessivamente. Meu filho, parente em primeiro grau de linha reta, descendente. Meu neto, parente em segundo grau de linha reta, descendente, etc. Pessoas que estão em relação de ascendência e descendência. Os parentes na linha colateral são pessoas que não ascendem e nem descendem uma das outras. Elas possuem um ascendente comum, elas possuem um ancestral comum. Por isso, na hora de encontrar o grau, eu tenho que primeiro encontrar esse ascendente comum. Meu irmão, um no meu pai, dois no meu irmão. Meu irmão é segundo grau colateral. Um no meu pai, dois no meu irmão, três no meu sobrinho. Meu sobrinho, terceiro grau colateral. Um no meu pai, dois no meu irmão, três no meu sobrinho, quatro no meu sobrinho neto. Meu sobrinho neto, parente, hein? Quarto grau da linha colateral. Um no meu pai, dois no meu avô, três no meu tio. Meu tio, terceiro grau colateral. Um no meu pai, dois no meu avô, três no meu tio, quatro no meu primo. Primo, parente em quarto grau da linha colateral. Um no meu pai, dois no meu avô, três no meu bisavô, quatro no meu tio-avô. Tio-avô, parente em quarto grau da linha colateral. Aí você se lembra que quando fala de impedimento, o CPC diz que é impedido o juiz de atuar, quando advogado, defensor público, membro do Ministério Público ou a parte do processo, for ser o cônjuge ou companheiro, cônjuge e companheiro não são parentes. Cônjuge de casamento, companheiro não estável. Ou parentes com sanguíneos ou afins em linha reta, colateral até terceiro grau. Então, olha que pegadinha mais daquelas. O primo é meu parente, o sobrinho-neto é meu parente, o tio-avô é meu parente. Quarto grau colateral. Só que não gera impedimento. Não gera impedimento do juiz. Não gera. Então, se cai lá, o primo do juiz é a parte do processo. Ele está impedido? Não está. Não está. Cuidado. O primo é parente, quarto grau colateral. Só que o Código Civil está dizendo que o impedimento vai até terceiro grau colateral. Então, o primo não gera impedimento. Vou até tirar ele daqui. Primo não gera impedimento. O sobrinho-neto é parente. Parente em quarto grau colateral. Só que não gera impedimento. Não gera impedimento. O tio-avô é parente, mas não gera impedimento. Porque está no quarto grau colateral. Os impedimentos, eles alcançam os parentes até terceiro grau colateral. Então, alcançam irmão, tio, sobrinho. Ponto. Estão impedidos, o juiz está impedido de atuar na causa quando for advogado, membro do Ministério Público, defensor público, parte, o cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta colateral até terceiro grau. Colaterais. Irmão, tio, sobrinho. Primo é parente, mas não gera impedimento. Por quê? Quarto grau. Sobrinho-neto é parente, mas não gera impedimento. Por quê? Quarto grau. Tio-avô é parente, mas não gera impedimento. Por quê? Porque é quarto grau. O impedimento vai até terceiro grau. Mas aí, olha só a questão que cai na sua prova, né? A parte do processo é o cunhado do juiz. A parte do processo é a sogra do juiz. A parte do processo é o enteado do juiz. E aí? Será que enteado, sogra, cunhado são parentes? E mais do que isso, será que essa situação gera impedimento? Gera. Gera impedimento. É o que nós chamamos, meus caros, de parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. Belezinha? Parentesco por afinidade. Lembra que o legislador, deixa eu até voltar aqui, ele fala, há impedimento do juiz sendo liberdade de exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, não são parentes, cônjuge, casamento, companheiro, união estável, ou qualquer parente com sanguíneo ou afim, em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Está impedido o juiz de atuar no processo quando for parte do processo ele próprio, seu cônjuge, companheiro, parente com sanguíneo ou afim, em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Até terceiro grau, inclusive. Isso que nós falamos agora e montamos é o parentesco com sanguíneo, que também abrange adoção, inseminação artificial, reprodução assistida heteróloga, homólogo, apesar do nome com sanguíneo, abrange todo o resto. Agora, esse afim, aqui, deixa eu voltar, vai dizer só, seu parente com sanguíneo ou afim, seu parente com sanguíneo ou afim, esse parente por afinidade é que é a sogra, sogro, enteado, cunhado, parentesco por afinidade, parentesco por afinidade. Me desculpe se você não sabia, mas a sua sogra é seu parente, é verdade, sua sogra é seu parente, seu sogro também, o sogro é gente boa, seu cunhado, poxa vida, que banho de água fria, seu cunhado é seu parente, seu parente, parente por afinidade, parente por novamente, de mim mesmo, eu, aqui, a origem, né, da contagem do parentesco, minha sogra, meu sogro, são meus parentes em primeiro grau, são meus parentes em primeiro grau, de linha reta por afinidade, por afinidade, por afinidade, meu enteado, meu enteado, filho da minha em primeiro grau, de linha reta por afinidade, por afinidade, e por incrível que pareça, meu cunhado, meu cunhado, meu cunhado também é meu parente, cara, meu cunhado é meu parente, parente, hein, olha lá como é que nós falamos, eu tenho que achar o ancestral comum, né, é a sogra, um no sogro, dois no cunhado, parente, hein, segundo grau, colateral por afinidade, afinidade, por afinidade, né, a afinidade vai até segundo grau, então, se o meu cunhado é a parte do processo, eu estou impedido, se a minha sogra é a parte do processo, estou impedido, meu cunhado é o advogado da parte, estou impedido, estou impedido, ok, impedido por quê? Em razão de vínculos de parentesco, vínculos de parentesco, ok, beleza, toca o barco. Outras causas de impedimento, então nós vimos lá, causa de impedimento, quando o próprio juiz interveio como advogado, oficiou como perito, foi membro do Ministério Público, prestou declarações como testemunha, quando o próprio juiz atuou em outro grau de jurisdição, insisto terceiro e quarto, parentesco, quando o cunhado, parente, por afinidade, consanguinidade, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, até terceiro grau, inclusive, tiverem sido advogado, defensor público, membro do Ministério Público ou até mesmo parte do processo, está impedido, por parentesco, também está impedido o juiz, quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica parte no processo, eu sou sócio da pessoa jurídica que é a parte do processo, eu não estou impedido, se eu sou a sua atuação no processo, quando for herdeiro presuntivo, donatário, empregador de qualquer das partes, quando é o herdeiro presuntivo, pode ser testamentário, também tem problema, quando ele for o herdeiro futuro, existe expectativa, existe a possibilidade de ser herdeiro lá do indivíduo, então quando foi herdeiro presuntivo, donatário, recebeu doação, ou empregador de qualquer das partes, de qualquer das partes, peço cuidado dos senhores, especialmente aqueles que já estudam há algum tempo o processo civil, porque essa causa aqui, no CPC 73, era causa de suspeição, e agora é causa de impedimento, causa de impedimento, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, causa de impedimento, também está impedido o juiz, e esse aqui é novo, isso aqui não tinha no CPC antigo, em que figure como parte, como parte, como parte de instituição de ensino, com a qual tenha relação de emprego, ou decorrente de contrato de prestação de serviço, é impedido, ou está impedido, o juiz, de atuar no processo em que figure como parte, uma instituição de ensino, com a qual ele, juiz, tenha relação de emprego, ou decorrente de contrato de prestação de serviço, muito comum, muito comum isso. As vezes, o juiz, ele também é professor da faculdade de direito, em algumas situações, imagina lá, que eu sou juiz, eu dou aula na Universidade de Cuiabá, dou aula aqui na LAC Concursos, se eu for juiz, eu não posso atuar num processo em que a LAC é parte, não posso atuar no processo em que a Universidade de Cuiabá é parte, estou impedido, novidade, isso aqui não tinha no antigo CPC, o juiz não pode atuar no processo em que a instituição de ensino, onde ele leciona, onde ele dar aula, for parte do processo, parte do processo. Inciso 8, está impedido o juiz de atuar no processo em que figure como parte, cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por outro advogado de outro escritório. Olha só que precisão, hein? O juiz está impedido quando o cônjuge dele, companheiro, parente em linha reta, colateral, consanguíneo ou afim, até terceiro grau inclusive, for advogado da parte, for membro do Ministério Público, defensor público ou a própria parte do processo. Está impedido. Mas ele também está impedido quando a parte do processo for um cliente do escritório de advocacia em que o seu cônjuge, companheiro, parente, em linha reta, colateral, até terceiro grau inclusive, consanguíneo ou afim, estiver litigando na condição de parte. Olha só que precisão. O juiz está impedido quando figure como parte o cliente. O cliente do escritório de advocacia em que seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, linha reta, colateral, até terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Pegou? O juiz está impedido de atuar no processo em que a parte for cliente do seu cônjuge. Cônjuge é advogado, não é o cônjuge que está representando, mas a parte é cliente do escritório de advocacia em que o cônjuge do juiz é parte, em que o colateral até terceiro grau, o tio, o sobrinho do juiz é parte, o cliente do irmão do juiz é parte, o cliente do pai, da sogra, do sogro, do enteado, do filho, do cunhado é parte, cliente. O cônjuge, companheiro, parente, não é a parte do processo, não é o advogado, não é o membro do Ministério Público, não é o defensor público. Só que a parte do processo é cliente do indivíduo. Então o juiz está impedido. O juiz está impedido. E inciso 9, o juiz está impedido quando promover a ação contra parte ou o seu advogado. Pegou a ideia? O juiz não é a parte do processo, mas o réu da ação que foi distribuída para ele, em um outro processo, litiga contra o juiz. Imagina lá que o juiz tem uma ação contra a empresa Y. Uma ação lá, não é ele que julga. Aí depois de algum tempo, uma outra pessoa juiza uma ação contra a empresa. E vai parar justamente com aquele juiz. Não, ele está impedido. Ele está impedido. Ele está impedido. O juiz está impedido, sendo lhe vedado, de atuar no processo, quando promover... Quando o processo promover a ação contra a parte ou seu advogado. Quando o juiz promover a ação contra a parte ou advogado do processo que ele está julgando agora. O juiz está impedido de atuar no processo quando ele, juiz, promove uma ação ou outra contra a parte ou advogado. Esse processo. Impedimento. Impedimento. Tem alguns parágrafos aqui que valem a pena também ser destacados. Já lá. Parágrafo primeiro. No caso do inciso terceiro... Pô, o que é o inciso terceiro mesmo que está falando, não é? Olha aqui. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente com sanguíneo ou afim, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Na hipótese do inciso terceiro, o impedimento só se verifica quando o defensor, advogado, ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade do juiz. Parágrafo segundo. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. E parágrafo terceiro. Brilhante. O impedimento previsto no inciso terceiro, sabe do advogado? O juiz está impedido de atuar no processo em que seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Com sanguíneo ou afim, for advogado. Lembra? O impedimento previsto no inciso terceiro também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição no inciso terceiro previsto, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O que o juiz está falando? O que o legislador está falando, melhor dizendo? Se a esposa do juiz é membro do escritório de advocacia, ainda que ela não seja advogada do caso, ainda que a procuração não tenha sido passada para ela, se a parte está sendo representada pelo escritório em que ela atua, o juiz está impedido. O juiz está impedido. E só como a relação de parentesco é causa de parcialidade grave, o juiz está impedido de atuar no processo quando o cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, afim ou com sanguíneo, for o advogado, o defensor público, o promotor, a parte do processo, mas também quando a parte for cliente de qualquer dessas pessoas, mas também quando qualquer dessas pessoas for membro do escritório que está representando uma das partes, ainda que tenha sido outro advogado, aquele que está atuando, ainda que seja outro advogado, que nada tem a ver com o juiz, está impedido, está impedido. Parágrafo terceiro, importantíssimo. E a última causa de impedimento, última causa de impedimento, na verdade está em um outro artigo, saiu dos incisos. Lá no artigo 147, a gente encontra uma causa de impedimento. Todos os incisos do 144 são causas de impedimento, todos, então, presunção absoluta de parcialidade, mas também é causa de impedimento. A previsão do artigo 147, que diz o quê? Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos para o seu substituto legal. Aqui é a situação daquela família que todo mundo é jurista, sabe? E que aí a irmã é juíza e o irmão é desembargador. Ou, para ficar bem clara essa questão do afins aqui, imagina que o indivíduo é juiz da primeira vara de família de Cuiabá e o cunhado dele é desembargador. Cunhados são parentes em linha colateral segundo grau por afinidade. Se esse indivíduo julgar, realizar atos decisórios, aqui, na primeira instância, o cunhado dele não pode cunhado dele na segunda instância. O cunhado dele, o segundo, estará impedido. É o que o Leisaldo está dizendo aqui. Olha lá, quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto. Então, excelentíssimo senhor juiz João da Silva, conheceu do processo aqui na primeira instância. O cunhado dele, que é desembargador, está impedido. Quando tiver apelação e subir, quando tiver o agravo, subir lá para o tribunal, o cunhado do juiz está impedido de atuar no processo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar deixar a suspeição para o próximo loco. Nós falamos sobre impedimentos, sobre as causas de impedimento, agora vai lá tomar uma aguinha, retoma, reforça, recupera as energias, que daqui a pouquinho nós voltamos, nós voltamos com as causas de suspeição e o procedimento para a agruição de impedimento ou suspeição. Beleza? Então, ficamos por aqui, nesse terceiro bloco sobre juízes e auxiliares da justiça. Já falamos sobre os poderes do juiz, poderes, deveres do juiz, sobre vedação do non-licket, princípio da congruência, processo estimulado, responsabilidade, já diferenciamos impedimento e suspeição e nessa última aula falamos sobre as causas de impedimento. Próximo bloco, trabalharemos as causas de suspeição e também o procedimento para a arguição do impedimento e suspeição. Beleza? Te espero no próximo bloco. Por enquanto, até daqui a pouco. Tchau, tchau! 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 Tchau!